E aí galera, eu sou o Pedro Filho e o vídeo de hoje é o unboxing do Meilong 3C Esse aqui é o famoso cubo custo-benefício da Muyu Ele custa, quer dizer, não custa não né Eu paguei 3 reais e 88 centavos Isso, se eu não ouvi errado, não são dólares São 3 reais e 88 centavos Realmente, é muito barato E pelo preço é muito custo-benefício Nossa, tô fazendo tudo errado aqui, esperei Encerrei tudo agora Vou resolvendo aqui enquanto eu falo Então, primeira coisa que é bem notável É que ele não vale o quanto ele custa Pra mim ele podia custar muito mais Que mesmo assim estaria muito condizente com o preço Mas vamos aqui pra caixa primeiro né Aqui na caixa tem algumas informações em chinês que é totalmente legível Aqui tem Meilong 3C e a escrita da Muyu Aqui as versões E aqui o carinha que bateu o record de 3.47 Dentro da caixa tem o Meilong e o manual que não tem muita coisa É só um folhetinho aqui ensinando as peças, os movimentos e os algoritmos Mas a gente já sabe resolver né Então Vamos pro cubo Ele tá custando mais ou menos uns 6 reais Na Zcube, que é onde eu comprei Mas eu paguei 3,88 E pra esse valor é um cubo muito bom Ele é muito rápido Ele é muito rápido mesmo E eu não achei o cubo mais rápido que ele por esse preço Na verdade eu não achei o cubo mais barato que esse aqui O único cubo barato nessa faixa de preço aqui É o C.O.W Que em minha opinião é horrível Pelo preço Quer dizer que ele é muito barato também né O jogo com esse aqui Só que eu achei ele muito ruim Esse cubo aqui ele tá competindo diretamente com o cubo antigo da Moyu Que é esse aqui Que é o meu antigo Esse aqui é o MF3RS3 Não MF3 não MF3RS Só que ele tem uma série de desvantagens Comparando com esse aqui Primeiro que ele tem esse giro barulhento Esse aqui não Não vai perceber muito Mas ele tem um giro bem mais silencioso Esse aqui tem um giro consideravelmente mais pesado Mesmo com lubrificante Esse aqui não Tem um giro levinho Dá pra girar com um dedo só Outra coisa é o corte da quina né Aqui você pode passar bem do 45 graus Ele vai ainda Que não foi no caso né Mas Sim já vai Ele vai muito mais que 45 graus É assim já não vai né Vamos ver nesse aqui É ele também vai Que ele tá bem solto Mas é Trava no mesmo lugar É mas Em geral Ele é bem melhor E esse aqui custa 10 reais Ou seja É mais que o dobro do preço Então Esse aqui é o Meilong 3C Recomendo a todo mundo Que tá começando a montar cubo É um cubo muito bom E agora eu vou fazer uma solve com ele né Não vou marcar tempo nem nada Mas só pra gente Fazer um teste aqui Ver o quão rápido eu consigo resolver Eu acho que eu não vou resolver muito rápido não Porque Aqui tá na câmera E na câmera é meio ruim Pode ser que fique meio desalinhado Mas Que valer a intenção Vamos lá Achei muito difícil As peças aqui na câmera Cadê? Aí foi Então é isso Esse foi o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Porque Pouquíssimas pessoas Que assistem o meu canal São inscritas Então não custa nada Se inscreve no canal Deixa o gostei E compartilhe com os amigos Esse vídeo Vou ficando por aqui E tchau E tchau